Música Delegacia de Polícia Civil e a nossa equipe se encontram aqui na permanência Onde a guarnição do Esquadrão Águia pediu apoio para poder apresentar duas pessoas Segundo aqui informação também é de que uma confusão generalizada na rua mais tradicional da cidade de Bacabal A rua do Cajueiro, a rua Jorge José de Medonça, mas conheci também como a rua do Cajueiro E veja só, o que foi apresentado aqui? Essa perna manca que está aqui em cima da permanência Nós temos aqui uma perna manca, inclusive também até um facão Olha só aqui, o facão está aqui sendo apresentado nesse momento Aqui é o seguinte, confusão de duas pessoas, nós não temos a identidade Nós vamos ver aqui realmente como é que foi essa confusão que terminou dando apresentação E dando aqui, B.O. Vamos falar com esse rapaz aqui O que foi a confusão aí? O que foi a confusão aí? O que aconteceu? O que foi que aconteceu para você ter sido levado para cá, trazido para cá? Aí eu joga pé, é Joga pé pé? É A polícia está errada em ter trazido você para cá? Ah, ele foi me deu Olha aqui, ele não quer falar, na verdade foi trazido por conta de uma confusão Vamos falar com esse senhor aqui, ver se ele fala alguma coisa a respeito da condução dele aqui para a delegacia Conte para a gente aqui como foi que aconteceu essa confusão Para terminar o jogo do Santos com o Fluminense, eu peguei a cadeira e botei na porta da casa que eu moro Da minha casa para a casa dele passa uma casa Mas para o que ele vem lá para cá, eu saio 12h30 da noite para trabalhar no mercado rodoviário Para a minha esposa Aí ele vem, passa o dia bebendo cachaça e vem tomar satisfação comigo lá Aí ele foi tomar satisfação, porque aí veio com o facão Aí foi assim, para não criar um problema, aí eu entrei para a casa da vizinha que fica de frente Aí acionaram a polícia Aí o pessoal foram Para não encrontar o facão, ele apresenta, chutou a porta da casa que eu moro Aí minha esposa é doente, é diabético Ele apresentou, foi uma perna manca Que não é realmente, não foi justificativa aquela perna manca O facão era mesmo, mas não que eu ofendesse ele em nada Ele chutou a porta lá várias vezes, só não arrebentou a porta porque ele estava no trinco E aí eu fiquei lá, e foi que o pessoal do esquadrão Águia, a viatura Foram lá e conduziram, eu mais ele, eu estou com 54 anos, nunca tinha ido preso Então estou aqui na permanência, aqui esperando a voz do delegado O que vai eu resolver? O seu nome? Meu nome é Lindolfo Senhor Lindolfo, quer dizer que por conta do vizinho aí que partiu para cima do senhor O senhor simplesmente foi se defender? É, mas não que eu puxasse o facão para ele Ele foi que puxou o veio lá com o facão lá Primeiramente ele veio desarmado Eu fui desespero, porque era para ele ir para a casa dele Não estava a fim de confusão, porque eu não procuro confusão Por que assim, do nada? Ele disse que não, que eu estou botando em cima da mulher dele sem ter prova Botando em cima da mulher dele? É É uma coisa que não existe isso daí Ele está cobrando ciúme É, aí o pouco ele já veio com o facão lá Só não me importou mesmo, porque eu entrei para dentro de casa mesmo e tranquei a porta Não achava Mas esse ciúme ele já vem cobrando de dias ou foi agora? Não sei de que dias eu posso te dizer não Eu sei que ele melhorou a bocadinha de cachaça e aí veio tomar satisfação agora Conclusão braba, né? É O que você espera daqui para frente, seu lindo? É paz, né? É paz Já vai parar aqui na delegacia? É, porque eu não sou homem de briga A minha esposa que sabe que eu não sou homem de briga Eu vivo do trabalho Entendeu? Eu vivo do trabalho O senhor pegou o facão para se defender É, mas não cheguei nem me puxar para ele, não cheguei Tá vendo? Agora que a guarnição chegou lá, seu lindo Aí você se entregou de boa? De boa Então eles aí, os pessoal aí Eu estava dentro de casa, com a porta trancada A minha esposa foi que abriu e a gente se manifestou para ir para lá Aí conduziram eu e ele para cá Eu moro próximo? Moro próximo Eu entrei para dentro da casa da vizinha e depois eu saí Quando eu saí para dentro da vizinha, ele veio, eu estou sentado dentro de casa Ele veio, foi uma satisfação Isso aqui gente, confusão das bravas lá na rua José de Medonça, que é a rua do Cajueiro Uma perna manca e um facão A outra pessoa, outra parte não quis falar Mas é que o seu lindoso está aqui se defendendo Ele disse que ele nunca veio na delegacia, nunca veio parar aqui nesse local Mas hoje foi obrigado devido a essa situação que o seu vizinho está aí agora Tirando essa treta com ele, inclusive até cobrando ciúme da esposa dele com o seu lindoso Ele se defende, disse que não tem nada a ver Mas a polícia, o Estado, o braço do Estado foi lá para evitar problemas maiores No caso aqui, o Esquadrão Água que pediu apoio, trazendo os dois Temos aqui o seu lindoso e temos outro conduzido também Temos a perna manca e o facão E aí Obrigado.